Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo canal do YouTube. A gente está aqui pronto para trazer discussões de alto nível sobre os mais diversos assuntos. Esse é o nosso primeiro programa e eu gostaria, antes de mais nada, de deixar claro algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, que vão nortear os nossos trabalhos daqui por diante. Eu sou Marcelo Gonçalves, consultor empresarial, tenho aproximadamente 17 anos no mercado de trabalho, tenho uma experiência vasta lidando com todo tipo de pessoa nos mais diversos ramos onde eu trabalhei, em particular na área comercial, a gente tem um histórico relacionado à informática, também a veículos, e é uma grande satisfação estar aqui para a gente, nesse primeiro programa, falar sobre uma coisa que eu vejo com muita frequência, eu estou até vendo aqui a pauta no outro telefone, que é a questão da imparcialidade, de uma suposta imparcialidade que se tenha, de uma isenção que as pessoas acreditam ou dizem ter quando vão avaliar um determinado assunto. Eu sou extremamente crítico com relação a isso e afirmo, isenção e imparcialidade, não só nas mídias, na imprensa, que tem sido uma discussão muito grande no país atualmente, mas não existe imparcialidade e não existe isenção. Quando você começa a sua vida, vai para uma escola, por exemplo, vou dar o exemplo meu, particular, para facilitar o entendimento, você vai para uma escola onde lá você recebe ensinamentos, preceitos da doutrina católica, você vai concordar ou não com isso, eu concordava com algumas coisas, discordava de muitas, quem conhece por dentro acaba não sendo tão fascinado, tão alienado quanto pessoas que às vezes só veem aquela parte belíssima que é pintada nas missas e tudo mais, mas enfim, tive essa formação no meu ensino fundamental, meu ensino médio, devido a demandas da família, eu fui obrigado a cursar numa escola estadual, que era uma realidade completamente diferente, outra cultura, outra dinâmica, outro tipo de pessoa gerindo o negócio e posteriormente fui para a universidade, a primeira universidade pública, onde cursei durante dois anos as dificuldades financeiras e também por não concordar com o ritmo que o curso estava tomando, fui, acabei trancando essa matrícula e posteriormente tendo a oportunidade, o prazer e a honra de cursar filosofia, ter uma formação nessa área para mim, é muito gratificante. Mas nós observamos na imprensa, nós observamos por parte de pessoas que têm funções dentro do mercado, é muito comum se dizer assim, nosso jornal é isento, nosso jornal é imparcial. Isso é uma tremenda de uma mentira, uma tremenda de uma bobagem. Pelo simples fato que mesmo que as pessoas que fundaram aquele jornal, aquela televisão, tivessem o desejo e o interesse de serem imparaciais naquilo que fazem, para que esse jornal subsista, ele precisa de publicidade. E evidentemente, aquele que publica, aquele que paga uma mídia num jornal, numa revista qualquer, ele não está disposto a receber qualquer tipo de crítica aberta ao seu negócio, ao andamento do seu trabalho. Exatamente por isso, e militando na área há algum tempo, eu afirmo com segurança que não acredito na credibilidade, na isenção, muito menos na imparcialidade de nenhum dos veículos estabelecidos, seja mídia impressa, seja mídia televisada, seja mídia agora através da própria internet, os mais diversos canais que têm como seu grande objeto, seu conteúdo, o produto automóvel. Falam de carro, opinam sobre carro, avaliam carros, sendo que de fato, quem sustenta esse modelo, quem banca essas empresas, são nada mais, nada menos do que as próprias montadoras. Então você percebe claramente, numa avaliação, num comparativo que é feito, é nítido que um carro é avaliado com bastante carinho, e outro com uma crítica bastante feroz, simplesmente porque uma montadora pagou mais ou pagou menos. Você pode analisar, e isso explica também, muitas vezes, porque os resultados de comparativos envolvendo os mesmos carros, em veículos diferentes, você pega autosportes, você pega quatro rodas, você vai ter, às vezes, um comparativo de sedãs médios, onde cada uma emitiu uma opinião totalmente diferente da outra. É estranho, sendo os mesmos carros, e sendo supostamente esses profissionais, especializados, e tendo uma percepção. E é aí também onde eu quero chegar, que a percepção de cada um, as preferências individuais, elas sempre são levadas em consideração. É lindo, é lindo você dizer que você analisa o mercado com o critério da isenção. E eu peguei aqui, justamente, o classificado da palavra imparcial, o significado, melhor dizendo, da palavra imparcial, num site chamado significados.com.br. Ele coloca assim, vou ler rapidinho aqui pra vocês, imparcial é um adjetivo que descreve uma pessoa ou entidade que não é parcial, significa alguém justo, reto, equitativo ou neutro. A imparcialidade é um quesito essencial na justiça, aí ele pondera sobre a imparcialidade que o juiz precisa ter, pra emitir o seu juízo de valor. E aí, sendo rapidinho, porque não é o objetivo desse programa, mas também você imagina um juiz que vai analisar uma causa envolvendo animais, por exemplo, que é algo que está hoje na crista da onda. Um juiz que ele vai analisar uma ação qualquer que tenha por tema, por objeto, a questão do animal, maus tratos, seja lá o que for. Se esse juiz é alguém aficionado, é alguém que tem simpatia pelos animais, evidentemente que a mão dele vai pesar muito mais sobre o acusado do que se for um juiz que tem lá as suas reservas, que não gosta muito do animal. Está entendendo como é que é? É muito fácil também, alguém que milita numa área, como eu, por exemplo, tenho minha atividade profissional envolvendo veículos, é muito engraçado a gente ouvir que pessoas que militam numa certa área, e eu vou dar um exemplo aqui, não tem jeito, vou dar um exemplo da área bancária, A pessoa trabalha num banco, então recebe durante todo o dia, durante toda a semana, faz parte da sua rotina receber todo tipo de argumento no sentido de quê? De atrair o cliente, de fazer com que alguém que já está com a conta bonitinha lá na instituição bancária dele tenha acesso, adquira novos produtos para que, afinal de contas, ele bata as suas metas, consiga o seu salário no final do mês e principalmente em se tratando da rede bancária que mantenha o seu emprego, afinal de contas, para que possa continuar trabalhando. Então é lindo você acreditar que alguém que trabalha na área bancária ou, estendendo, alguém que trabalha num concessionário da Toyota, por exemplo, ele vai encarar com total imparcialidade, com total isenção, e isso eu entendo que é um daqueles dispositivos na vida que ou você tem ou você não tem, então essa imparcialidade, essa isenção, é algo fantasioso, é algo que serve para transmitir uma suposta credibilidade. Então você vai pegar um canal de televisão que é bancado por um determinado grupo financeiro e aí você vai me convencer que esse grupo vai permitir que qualquer coisa seja falada. Você tem, por exemplo, no Brasil a rede Record de televisão que é assumidamente propriedade de uma grande rede evangélica e você observa claramente que todo o noticiário desse canal é dirigido para favorecer no seu editorial a própria rede, a própria igreja, no caso a Igreja Universal e que todo e qualquer argumento que possa ser usado contra os adversários, contra as outras denominações vai ser feito. Aí você vai dizer não, mas de repente você está colocando aí uma Igreja Universal, pessoas da Igreja Universal que tem um caráter assumidamente duvidoso para dizer pouco. Eu digo para você o seguinte, não é possível alguém que tem uma história, que tem uma experiência em qualquer área e emite uma opinião é impossível que essa pessoa emita um julgamento isento. E como isenção no meu entendimento é tudo ou é nada ou você é isento ou não é a partir do momento que você se contamina para emitir sua opinião você se contamina por alguma coisa que não é o estritamente técnico e todos nós temos esse fator sentimental quando escolhemos um carro, quando escolhemos uma marca de roupa, quando escolhemos um clube de futebol de repente para torcer. E aí surgem as notícias a respeito desse clube e você naturalmente não consegue ser isento, não consegue ser imparcial para emitir juízo de valor sobre aquilo que falam do clube que afinal de contas você ama. Então, essa é uma grande bobagem, essa é uma imposição que busca transmitir credibilidade além do necessário, todos nós temos opinião e precisamos ter opinião e aliás, aí também finalizando, eu quero acrescentar, mesmo em assuntos que as pessoas não dominam, via de regra, o meio social onde elas vivem e voltando mais uma vez ao mundo automobilístico, isso é muito comum, a pessoa não tem qualquer entendimento sobre uma coisa, mas ela convive com pessoas que emitem aquela opinião, fatalmente a opinião, mesmo sem ter qualquer embasamento técnico, ela vai sofrer a influência das pessoas, das opiniões que as pessoas emitem e consequentemente não é uma opinião isenta, ela além de ser uma opinião cheia de desconhecimento, que isso seria de qualquer forma, além de tudo, ela sofre a influência, o tempo todo vai sofrer a influência daquilo que as pessoas próximas acabam falando. Portanto, essa balela, esse mito da isenção, da imparcialidade, da neutralidade, é algo que infelizmente na prática não se materializa. Eu espero que você tenha gostado, gostaria muito que você desse o seu feedback para esse vídeo, afinal de contas, estamos começando essa nova empreitada e a sua participação é muito importante. Um grande abraço e até a próxima!